Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve, Wilson! Tchau, silêncio, vai com Deus! Tá chegando na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O Balanço Geral, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Asse, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, ó! O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, nós somos parte desse timaço da informação, é a parceria que deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 20 de junho, lá vai, como diz o outro, junho e embora, né? 20 de junho de 2023, e o BG está no ar com imagens, nas lentes dele, Flávio Mota! Belo mostrando aí o bairro de Santo Terezinha! Ah, o drone-hocóptero do Flavinho, né? Olha, rapaz, que imagem bacana! O Flavinho tá voando bem, né, rapaz? Rapaz, que imagem sensacional, hein? É, digna da abertura do balão geral! Que luxo, Flavinho! Arrebentou, garoto! Ah, quem mora no Santo Terezinha vai querer essa imagem de presente, não vai? Olha que foto bonita! É drone, drone, cortando na alta aí, ó! E mostrando a Pedra Negra! Que perspectiva linda da Ebituruna, hein? Gostei demais, Flavinho! Tem também imagens ao vivo da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas! É, hoje até eu acerto, tá tudo aberto, não tem muita nuvem, né? É, céu aberto, o diretor já vai responder isso! Dá mais uma estudada, diretor, que eu vou ficar te perguntando isso aí até o final do ano! Céu aberto, né? Isso aí, acertei! Ah, conseguiu pesquisar lá o nome da nuvem? Esqueceu, né? A nuvem Nimbostratos, ela aparece de vez em quando aqui na região. É, 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar, varia de 43, 93%. Viva Valadares! Viva o Leste e o Nordeste! Viva a TV Leste! Viva o Balanço Geral! Vem comigo que tem informação no ar! Ó, e o balanço tá cheio, ó!